E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho independente que me surpreendeu, foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês de julho e eu tô falando de número 1 aqui da série Causos, O Demônio das Matas. Esse quadrinho ele é um quadrinho independente lançado pelo Eberton Ferreira. Já falei sobre ele aqui no vídeo anterior sobre A Rede da Carne, que é um outro quadrinho muito bom dele, mas sinceramente esse aqui me surpreendeu bastante. Pra quem não sabe, eu sou formado em história e tudo que remete à história me chama muito atenção, principalmente a questão cultural. E esse quadrinho trata-se do seguinte, é uma espécie de releitura das lendas folclóricas brasileiras, contada sobre a perspectiva, sobre um viés de suspense investigativo, isso tudo sendo ambientado no período colonial brasileiro. Nós temos aqui o Gonçalo, que é uma espécie de explorador aqui do Brasil no período colonial e ele é chamado pra investigar uma série de assassinatos que vem acontecendo nas matas brasileiras. Detalhe, a gente tá falando do nosso período colonial, então o Brasil ainda não era um país, né? Não era um país, ainda era uma colônia dominada aí por Portugal. Os assassinatos, eles chamam muita atenção por uma seguinte razão. Primeiro, apenas grandes guerreiros estavam sendo mortos a princípio, né? E esses guerreiros indígenas, eles eram assassinados e tinham seus pés amputados. Então, o pessoal pensava o seguinte, né? Que esses pés, eles eram levados por alguma razão e o pessoal fica na dúvida, né? Sobre o que danado é isso. Além disso, né? Quando as pessoas tentavam encontrar a pessoa ou a criatura, o assassino que fez isso com os guerreiros, eles nunca encontravam seus rastros corretos, porque era como se ele estivesse indo em direção aos seus oponentes, quando na verdade ele estava indo embora. Ou seja, estamos falando aqui do Curupira, exatamente. Esse quadrinho é uma reinvenção da lenda do Curupira, né? O famoso demônio das matas. É bem interessante porque ela é muito carregada de suspense. Então, o Eberton, ele coloca esse mistério acima de tudo e o Gonçalo, ele é uma espécie assim de... é um explorador, mas ele tem uma mente muito investigativa. É como se fosse um detetive num período colonial, sabe? Ele vai vendo as evidências, ele se pauta num rudimentar conhecimento científico e ele vai tentando desvendar esses mistérios ao longo do processo investigativo. Claro, né? As investigações ficam ainda mais intensas quando pessoas brancas começam a ser mortas. Os índios, infelizmente, nesse período e em vários outros, né? Acabam sendo deixadas em segundo plano, não pela história em quadrinho, não tô falando do autor, tô falando do contexto histórico, né? O indígena selvagem e irrelevante para o colonizador, né? A investigação só começa a ter fôlego a partir do momento que homens brancos começam a ser mortos. Aí, né? A gente tem um interesse maior por parte dos colonos. É uma história com muitas reviravoltas, é uma história rica em detalhes, o acabamento da revista é muito bom, né? Nós temos aí um formato americano, papel coché de alta gramatura fora, papel coché com a gramatura razoável dentro, miolo preto e branco, né? Na verdade, em tons de cinza, né? Então, a gente tem um acinzentado aqui e tal. A arte é interessante, né? Ela é boa, né? A arte é interessante, assim, é muito bem caracterizada, muito cheia de detalhes, né? Muito cheia de detalhes, assim. É uma história um pouco violenta, então, criancinhas, eu acho que não acho, não acho interessante você ensinar sobre folclore para o seu filhinho de 5, 6 anos com esse quadrinho, eu acho que é um pouco violento demais, mas olha só como é atrás, hein, gente? Tem um texto de apoio, tem aí, ó, os pés, né? Amputados aí das vítimas e, cara, eu não vou falar mais porque aí eu vou estar espoliando, né? Então, corre atrás desse quadrinho, eu vou deixar o link aí de contato para você falar com o Eberton Ferreira, esse cara, ele tem uma obra sensacional, né? Não é só a série causas, ele tem outros títulos que eu vou deixar também aí para você dar uma pesquisada. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha, né? Um outro detalhe, essa série, ela tem quatro volumes, eu tenho três dos volumes, já li dois, vou ler o terceiro e vou resenhar cada um deles aqui. É muito interessante e o final da história já deixa o gancho para a segunda, né? Que também é tão boa quanto. Então, novamente, né, se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha e bora ler causos, bora ler as obras do Eberton Ferreira.